Lado pelo Flamengo, Neilton, bom drible, teve cobertura, cara Bola pra Gabriel na direita, com a marcação do Vitor Luiz Gabriel na linha de fundo, tem cruzamento pro Diego, consegue o domínio, bateu pro gol Tiro de meta pra Sidão, com menos de um minuto a primeira finalização Diego, com talento, com espaço na entrada da grande área Busca o lance, levantou, pro Guerreiro Soltou uma bomba Subiu a bola de Paolo Guerreiro Bruno, Ayrton, ex-jogador do Flamengo, que jogadaça do Ayrton Jogadaça, lançamento pro Camilo, Rafael Vaz Pro ano que vem Rafael Vaz, olha aí, bola pra ele, pro Camilo, ajeitou pro meio, Lindoso É tiro de meta pro Flamengo Tá aí, Rodrigo, Lindoso na segunda finalização Gabriel com a marcação do Pimpão São jogando de forma perigosa, Ayrton ajeitou, bateu pro gol Deu um susto no Muralha Finalização do Ayrton Ayrton fazendo um belo ano O Ayrton trabalha no meio, Neilton, condição legal no meio de dois, Neilton ajeitou Ainda ele na grande área, travado pelo Jorge É lateral pro Botafogo, bem no jogo Jorge Botou na frente, Guerreiro pede na direita Lá vem o Flamengo, Vaz pelo meio, Diego faz o toque Fernandinho, tem cruzamento Diego ajeitou o corpo, não conseguiu bater Girou, chutou pro gol Cidão Primeira defesa do goleiro do Botafogo Cidão em dois tempos Diego finalizou Tá caído aí o Bruno Silva Banco do Flamengo, aplaude Reposição pro Camilo Gira, ainda Camilo Toca no meio, Pimpão Alex, Gabriel, mas tá sozinho Ainda Gabriel, voltou bem o lance Diego, acelera na entrada da grande área Ainda Diego, bateu pro gol Olha o que o Jorge fez Uma Duas Camilo pra lá Camilo pra cá Primeiro Segundo Dois tempos Flamengo pensa em título Botafogo pensa em Libertadores E lá vem Botafogo Neilton no canto Muralha Muralha É escanteio Com pouco e cinco Pra que a bola não passe por baixo Diego No capricho Teve torcedor gritando gol Na rede pelo lado de fora Veja aí a cobrança Botafogo, Botafogo Tenta partir pra cima Olha o Rodrigo Bola pra fora Pimpão Pimpão Não havia impedimento Rodrigo Pimpão de cabeça Veja aí Ele sai de trás Bom lançamento Rodrigo Pimpão Pimpão de cabeça Camilo de primeira É escanteio É escanteio pro Botafogo Teve desvio Fazendo o pivô Rodrigo Pimpão Faz o lançamento Olha o Cirino No primeiro toque Na bola Finalizou mal Ele viu o Sidão Saindo do gol Ficou na dúvida Se tocaria por cima Errou Marcelo Cirino É escanteio pro Botafogo É escanteio pro Botafogo